O que é a solidão? O tempo em que você me amorou Ser uma canção pra te entregar Hoje eu canto a ilusão Notas pelo mar Minha voz uma razão Pra você voltar Recriar os sons que você não escutou A inspiração pra continuar Decifrar os sonhos que a vida improvisou Minha condição Eu quero te mostrar Hoje eu canto a ilusão Notas pelo mar Minha voz uma razão Pra você voltar Te buscar Sonhar, viver Viajar E amar Você Dedilhar ao vento O silêncio que ficou Ver a solidão Me desafiar Musicar o tempo em que você me amor Ser uma canção Pra te entregar Oh baby Hoje eu canto a ilusão Notas pelo mar Minha voz uma razão Pra você voltar Hoje eu canto a ilusão Hoje eu canto a ilusão Notas pelo mar Notas pelo mar Minha voz uma razão Pra você voltar Minha voz uma razão Hey yeah Minha voz uma razão Minha voz uma razão Minha voz uma razão Viver a sua razão Mudre yeah Mais duas秘ções Normal